O IPITMAN é a perda do mandato E ocorre quando certas autoridades praticam crime de responsabilidade Qualquer chefe do executivo, ou seja, o presidente da república, os governadores, os prefeitos e os ministros de estado Podem sofrer o IPITMAN IPITMAN é a perda do mandato e não mandado, são coisas diferentes Voltando, é denominado IPITMAN O processo de responsabilização do presidente da república por condutas típicas e ilícitas praticadas no exercício do seu mandato Comportam tanto os crimes comuns quanto os crimes de responsabilidade A constituição federal denomina os crimes de responsabilidade as infrações de natureza político-administrativa Cujo rol é exemplificativo encontra-se no artigo 85 Como também no artigo 4 da lei 1079 de 50 A lei do IPITMAN Que especifica as hipóteses constitucionais São exemplos o caso do presidente da república atentar contra a constituição Contra o exercício dos direitos Contra a probidade da administração Ou quanto ao cumprimento de leis e decisões judiciais São seis fases do IPITMAN Primeiro, o pedido Segundo, o acolhimento Terceiro, a primeira votação na Câmara Quarto, o envio para o Senado Quinto, a segunda votação no Senado E sexto, a penalização Em consonância com o disposto no artigo 86 da Constituição Federal O recebimento da denúncia contra o presidente da república Não ocorre pelos órgãos de jurisdição Mas sim no âmbito do poder legislativo Através da aprovação de dois terços dos membros da Câmara dos Deputados E ambas as modalidades de gênero crime Sendo que o processo e julgamento é realizado pelo Supremo Tribunal Federal Na espécie crime comum E pelo Senado Federal na espécie de crime de responsabilidade Quando o Senado instaura o processo O presidente é afastado de suas funções pelo período de 180 dias E se torna oficialmente réu por crime de responsabilidade A sessão do Senado em que o presidente é julgado por crime de responsabilidade É presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal Dessa vez, dois terços dos senadores precisam votar a favor para ocorrer o impeachment E assim o presidente ser condenado Pelo artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal Em caso de condenação, o presidente da República perde o cargo Ficando inabilitado para o exercício de função pública por oito anos Sem prejuízo de outras sanções cabíveis O prazo para finalizar o processo é de 180 dias Se demorar mais um tempo, o presidente volta às suas funções Mas se for condenado, culpado, será novamente afastado Se não for condenado, o presidente volta às suas funções Para que o presidente sofra a impeachment A conduta em questão, necessariamente, deve estar vinculada ao mandato vigente E não anterior Se uma pessoa ocupa um cargo e depois sai desocupando de fato Esse cargo fica em vacância É o que acontece no caso do impeachment A Constituição Federal, em seu artigo 79 Determina que o sucessor do presidente é o vice-presidente da República Na hipótese do vice não poder assumir Por algum impedimento, podem ocupar a presidência temporariamente O presidente da Câmara dos Deputados Do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal Nesta ordem Conforme artigo 80 da Constituição Federal Tem um detalhe importante Como preceitua o artigo 81 Caso a ausência definitiva do presidente e do vice-presidente Tenham ocorrido nos dois primeiros anos de mandato Serão convocadas novas eleições diretas Caso tenha ocorrido nos últimos dois anos do mandato O Congresso Nacional deverá realizar eleições indiretas Para a escolha de novos ocupantes da presidência da República Com isso, finalizo mais um vídeo Aproveite para se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar nos comentários assuntos a serem abordados Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo